E aí galera, belezinha com vocês, aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Caçadores de Lendas Às 3 horas da madrugada, na companhia da gente, fala aí a gente Fala galera, a gente play na área e vamos que vamos ver o que vai rolar Vamos que vamos galera, mano, a gente tá aqui ainda, nasci de menos um A gente parou dentro de uma caverna muito, muito estranha A gente encontrou um disco e nós estamos muito afim de escutar o que que tem nesse disco Se eu não conseguir escutar aqui porque eu tô no celular, eu vou pedir pra gente gravar pra mim E aí ele me manda e eu boto no vídeo pra vocês escutarem também, beleza? Mas, basicamente o que a gente quer encontrar aqui é diamante pra gente fazer um tocador de disco, né gente? Sim, é, a gente precisa de um único diamante Exatamente, começa a caçar atrás aí dos... Nossa, toma cuidado E galera, eu queria muito pedir a parte de vocês assistindo aquele like samaroto que é muito importante Compartilha a série com os amigos, deixa aqui nos comentários, sinta o que vocês querem que a gente explore E lembrando que o episódio anterior foi no canal, a gente passa lá pra tá conferindo, beleza? E desculpa a minha cara de morta, mano, porque a gente tá super tarde Eu tô resfriada, doente, barra garganta inflamada, então tô só o resto, né gente? Nossa senhora Tô aqui reclamando de dor o tempo inteiro, mas nós vai gravar isso aqui, nós vai continuar isso aqui E é isso aí, então vamos lá Vamos lá porque a gente passou por trás de vários ouros E eu tô afim de quebrar atrás de todos pra ver se vai ter alguma coisa, se não vai Eu vou quebrar o ouro que tá aqui atrás também, tá? É, vai quebrando aí os ouros Redstone pega ou não? Redstone? Quebra também atrás de redstone Ó, tem até os redstone aqui, eu vou quebrar aqui também, peraí Deixa eu quebrar aqui, embaixo dela Achei! Vem aqui! Sério? Nossa galera, pera, pera, deixa eu ver aqui embaixo da redstone Vai que tem aqui também, né? Nunca sei sabe Nossa, tava do ladinho onde a gente tava Nossa, mano, nossa, caraca, tipo, foi mó azar Porque a gente passou mó tempão procurando no episódio do agente, galera Aonde? Aqui, ó Ah, velho, cuidado Você quer pegar? Eu te jogo a careta aqui, ó Cuidado com isso daqui, ó Me joguei, por favor Meu Deus Pegou? Não, né? Cadê? Aqui, ó, joguei Cara, eu tenho quase certeza aqui Eu vou proteger a lava embaixo pra não cair na lava Eu passei por aqui, velho, não vê esse diamante, caraca Deixa eu pegar aqui É de lado, de lado É que é de lado, ó Eu só vim aqui assim, ó, galera Eu vi, vi que não tinha nenhum diamante e voltei Meu Deus Tá Acho que eu só vi também porque eu desci aí Que eu passei o olho e nem que não vi nada Olha, tem mais, gente Pera Dois Três Tem três, tem três Tá Isso Tem craft table? Você tá com a craft table? Tô, eu trouxe Ufa Vai, coloca aí, me joga suas madeiras O disco E bora ver, galera Esse disco que a gente encontrou aqui, mano Eu tô atrás de você Se você toca uma música mó estranha Daí eu morro, né? Aqui estamos Tá Eu já fiz aqui, galera Vamos pegar aqui o tocador de disco E vamos colocar aqui Beleza Cadê o discozinho? Disco de música Tá escutando alguma coisa? Tô Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu tô sem música aqui Peraí, deixa eu ativar Deixa eu ativar aqui, galera Parece terror Ah, para, mano Deixa eu ver aqui o áudio Uai, tá tudo aumentado Por que eu não consigo escutar? Grava pra mim, gente Grava pra mim Tá Olha só, galera Tá tudo Pera Ó Tá saindo o som daqui Ó, pulando e tudo mais Agora, não sei se vocês vão escutar Porque o áudio tá no celular, mano Por isso que eu não consegui captar É Tem que ir Ó, só que da música não sai Bota aí Que estranho Acabei de colocar Ah, se você Aqui em áudio É o volume do som Só não música Já coloquei aqui áudio Deixa eu ver Ó, aumentei Música Aumentei tudo, velho Não vai Nada vai Pagando de textura Não tem nada ativado Esse aqui também não tem nada, galera Não vai, mano Grava pra mim, gente Que eu vou botar nesse vídeo aqui Eu já tô gravando, já Mano, galera Eu não sei que música tem Então não vai ter como Eu expressar minha reação pra vocês Mas dizendo a gente Que é uma música meio que de terror Eu tô muito curiosa pra saber, mano Meu Deus É como, gente? Tipo, tenta explicar pra gente aí Que eu não tô escutando Ó, deixa eu ver Aparece uns copos batendo Nossa, galera Mano Uma roda de fundo Nossa, velho Não, sai Tá, carrega então Vamos dar uma explorada Mais pra cá É, agora tu tem a respiração de alguém Ah, não, mano Para Não, não, não Vamos dar o fora daqui, galera Para aí Vamos dar o fora daqui Já deu, não é mesmo? Só que o problema É que eu não sei mais sair daqui, velho Não sei mais sair daqui, galera Eu sei, se precisar Aonde? Esse caminho que você fez agora Eu já tinha Esse caminho aí E eu que fiz Tá Quer sair daqui? Quer voltar onde a gente tava? Isso, exatamente Pra cá Mostrei Aí, boa Vamos embora, galera Vamos sair daqui A gente já foi muito profundo Aqui Olha o tanto de ouro, velho Eu vou quebrar tudo aqui, ó Pra ver se não tinha mais diamante Que atrás E aí Agora vai cair na lava mesmo, galera Mas a gente não vai usar skin Então O diamante pelo menos agora já tá de boa A gente precisava mais pra fazer esse negócio de jukebox É, então A gente tava com muito, muito ouro O que a gente achou Daí a gente começou a acabar atrás dos ouros E deu certo, velho Vamos ver Você tá com muita fome, gente? Não, tem que não Eu também Minha fome não Ai, só porque eu falei que minha fome não tava caindo Caiu uma coxinha aqui agora Nossa Tá, por aqui a gente já passou, né? Vai subir, né? Vamos tentar subir, vamos tentar subir Mano, e o medo de aparecer alguma coisa? Acho que eu morro, mano Infarto Já tô quase morto aqui mesmo, né? Que a garganta inflamada, então Pra cá Vai pegar meu corpo e arrastar Que horror Quantas horas, mano? 13h44, caraca, velho Tá meio tensa, galera Mano, eu tô bem tensa Tipo, toda vez que eu fico nervosa Eu começo a rir Podem perceber isso Ai, que é a dungeon Você abre aí pra nós? Sim Bora subir Pra quem não viu essa dungeon, galera Foi na episódio da gente Só assistir aqui na descrição Esse lado aqui a gente já passou, viu? A gente vai Juro que eu vi tipo uma sombra ali Que medo A gente já passou por aqui, ó E por ali também Tem tochas aqui, ó Quer ir embora? Vamos embora Vamos sair daqui Calma aqui, então Faz uma escadinha aqui Aqui? Uhum Pera aí, então Calma Toda calma do mundo Meu Deus Tá Tem que quebrar isso aqui Tá, beleza, galera Vamos sair aqui Não, pera aí Aí não, né? Ou aí Quer subir? Tem outra escada aqui, velho Esse lugar é cheio de escada, mano Olha isso As escadinhas perfeitas Tem muita escada aqui, velho Olha isso Uma grama aqui Mano Mano Tinha uma grama aí Olha a gente Tinha uma grama Mano, velho Tinha uma grama Galera, vocês viram, velho Eu botei a tocha E a grama sumiu Foi o que aconteceu comigo do mato A sequência de mato sendo destruída Meu Deus, velho Mentira, mano O que está acontecendo? Tá, segue aqui Deixa eu ver Vou pegar mais salão aqui Se eu precisar Pra fazer tocha Tem grama por aqui também Mas acho que nosso fim está próximo, galera Porque a gente está sem comida, velho E, ó Então, como você não fica assustado Com essas coisas aqui Que está acontecendo Aqui eu achei a saída Aonde? Aonde? Tô indo aí Por que é aquela poeira ali? Tem uma poeira ali na frente, gente Pera aí Aonde? Tem uma poeira ali, galera Eita, tá doidona Que? Tá doidona o quê, mano? Eu tô vendo a parada, velho Tô doida com coisa nenhuma Deixa eu ver aqui Pera, eu te ajudo Ai, para, mano O que você fez? Ah Eu precisei ir pra frente Você ia conseguir Vou ter que botar pra trás, mano Aqui, ó Pega aqui Pera Mas tem pedra Tem Atrás, velho Deixa eu ver Aí Eu fiz a saída pra você botar aqui, ó Deixa eu só ver aqui Tem pra cá Olha aqui, ó, mano Tô falando pra você que tem uma fumaça aqui, mano Pera Isso aqui tá da lá fora Eu vi uma fumaça aqui Eu não sou louca Eita Pera aí Ah, aqui também leva pra saída, gente Por isso Aí Foi aquele buracão que a gente achou, lembra? Ah, tá Mas achei a saída Segue aqui, pra cá Eu também achei uma aqui Eu tô saindo Não tenho pedra Não tem? Ah, aquela saída Sabe que... Você consegue subir aí? Eu não tenho mais picareta Toma aqui, ó Não, joga não, joga não Eu tô jogando a picareta? Aí, ó É que se você jogar aqui, dependendo da posição, vai lá pra baixo Peguei de volta, mano Vou jogar de volta Não! Pera Calma Aí, ó, pega Valeu Que medo Que medo Tá chovendo Por isso que tava nevoando Por isso, mano Vamos sair daqui, galera Vamos ver onde que a gente vai nascer Nascer ainda, né? Onde que a gente vai aparecer Tá, deixa eu ver como é que tá aqui Tão quase chegando Aqui Deixa eu pegar essa pedra Dá pra gente subir por aqui, ó A gente quebra aqui Daí quebra aqui Beleza Quebra mais aqui Mais aqui Mano, eu tô destruída Tô muito gripada, meu Deus Galera, conseguimos, mano Conseguimos encontrar É chuva com tempestade Tá, tudo nevoado Deixa eu ver se a gente consegue subir aqui Caraca, mano Eu pensei que não tinha subido Véi, sabe aquele crucifixo Que eu falei pra vocês Pra você que A gente encontrou pela metade Acho que vocês até viram, galera No primeiro episódio dessa Sim, gente A gente subiu em cima dele, véi Sobe aí pra tu ver Eu vou ver a pedra Pera Aí, vai Sobe aí Olha só Nossa, sério Eu tava destruindo ele Só que ele tava aqui assim, ó Com licença Aí, ó Ele tava assim, ó Foi aquele que a gente encontrou, lembra? Ih, logo ele tava na caverna Eu nem reparei Mano, que tenso, galera Mas, enfim A gente vai encerrando esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram da série E querem mais episódios Deixa o like Que é muito importante Compartilhe com os amigos E comente aqui Qual o sentido vocês querem Que a gente explore Porque tá sinistro Isso, eu tô curtindo demais As coisas que vocês deixam Aqui nos comentários, beleza? E dá um tchau pra galera, gente Falou, galera Beijãozão, abração Metralho, like Qualquer coisa sinistra Que vocês veem já Tira um print Marca aí Acala no Twitter Manda pra gente ver Ou coloca nos comentários E vamos que vamos É isso aí, galera Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Partiu